Eu não sou pedra, mas posso imunecer 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 Já sei pra onde vou Eu vou sentir o calor da rua Já sei pra onde vou Eu vou sentir o calor da rua Já sei pra onde vou Eu vou sentir o calor da rua Já sei pra onde vou Eu vou sentir o calor da rua